Oi gente, meu nome é Rodrigo Zancchi e eu vou cantar uma música que eu gosto demais. O nome dela é Sítio Paraíso e ela faz menção ao lugar que eu cresci em Araraquara, uma transcrição poética desse lugar. Uma parceria minha e do Isaías Andrade. A casa é velha, mas está bem conservada, o pé de jabotilhado ainda faz sombra na janela. O velho pilão tá debaixo da mangueira, no pasto atrás da figueira descansa o alazão. No fim do vale, a montanha é guardiã, protege a casa dos ventos, de tempestades moçãs. Um rio manso, que não exige tarrafa, chega no quintal e para, respira e volta a correr. Tá tudo ali, do jeito que desenhei, só falta eu na danoa, falta eu em pé na proa, pescar a vida que eu quis. Tá tudo lá, de porteira escancarada, só não encontro a estrada que me permite chegar. O sol dourado, vejo os passados. O sol dourado, vejo os passados. O sol dourado, vejo os passados em teoria, só não encontro a luz, eu não confio de que tem. De cor, de cor, de cor, de sonho, de serenata, de pura canção do amor. Quando é de tarde, o dourado vira prata, a lua rámpe da mata, Que paira sobre uma flor Tendo um beijo O meu sonho é aquarela Pincel que se desespera Com a dura realidade Mas não duvido Se não estiver tingido Com a cor dos olhos de todos Que junto o sol eu morri Tá tudo ali Do jeito que desenho Só falta eu na canoa Falta eu em pé na proa Pescar a vida é meu filho Tá tudo lá De porteira escancarada Só falta eu lá na casa Apenas mente feliz Pescar a vida é meu filho 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 Pescar a vida é meu filho